Não sei se sou capaz de te falar de mim Se é um olhar para trás, eu não sei de onde ver E onde vem esta dor que me rouba a cara A falta desse amor que me traspassa a mão Sigo os sentidos, como é bom até ti A pouco de te encontrar, tudo aquilo que te perdi Se me quisesse, estou aqui Pronto para começar e vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar, de nada nos vamos separar Que esta vez vai sempre, prometo te amar Que esta vez vai sempre, prometo te amar Que esta vez vai sempre, prometo te amar Que esta vez vai sempre, prometo te amar